Galera bom dia, vamos fazer um bifão aqui, aqui eu tenho aqui ó essa frigideira, ela é de ferro, é um material bem resistente, então, ó, eu não estou nem sabendo usar esse fogão mais, aqui, acendemos aqui, né, eu tenho aqui ó, esse bife aqui ó, está temperado já, ele está com alho, sal, é, esse aqui ó, repapica doce, mostarda, alecrim, alho picadinho, entendeu, está tudo aqui, o sal, é o sal rosa que eu uso, e eu tenho aqui ó, azeite de oliva, é sabor orégano, né, É um tempo que eu não, que eu não cozinho, gente, vamos pôr aqui ó, opa, assustei, ó, azeite, vendo só, Aqui ó, ó, como eu disse para vocês, está temperado com, ó, com a mão, só é difícil, porque, o negócio reda para um lado, reda para o outro, ó, tchau, 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 tchau Tô com uma mão só galera É meio complicado Um pouquinho de azeite Pra o negocio não queimar né Olha gente, o frigideiro não para Aí Bora Tampar essa um pouquinho aí Daqui a pouco nós voltamos galera Deu pra ver aí né É galera aí ó Como é que tá ficando nosso bifinho ó Eu pausei o vídeo um pouco Porque senão fica muito longo né Agora eu vou dar mais um pause aqui Enquanto terminar eu mostro pra vocês Senão vai ficar grande O vídeo né E outra galera O bife ó Pra ficar ó Essa cor assim ó bonita Você tem que ir pingando a água E Esfregando ele aqui ó Ó Esfregando ele assim na Na panela entendeu Pra ficar com essa Essa cor assim ó Ó Entendeu E aí tá pessoal Nosso bifinho aí ó Finalizado né Como eu falei com vocês Como eu falei com vocês aí ó Tá vendo Tá assim ó ó Uma cor Dourada Se eu bife ela Quando eu der essa cor assim aqui na Na frigideira ó Tem que pôr uma água E dar uma esfregada Pra ele ficar Aquela cor bonita E aqui tá finalizado pessoal Entendeu É Vou desligar aqui ó Pronto Tá finalizado O bifão Pois gente Esse bifão aqui Eu gastei aqui ó 2 minutos e 20 de cada lado Esse foi o tempo aí E tudo de bom Tchau